E lembro-me que saí e estava triste, tinha saudades da minha mãe, da minha família, estava sozinha, era domingo, disse assim, eu vou falar português de Portugal, eu vou falar português de Portugal. Porque eles vão entender, porque eles vão entender. Eu tenho que entender, eu vou uma esplanada, eu vou não sei quem. Não encontrei esplanada, entrei dentro de uma lanchonete, fiquei... Queria comer qualquer coisa. Puto da vida! Fiquei puta da vida. E aí cheguei e falei assim para o cara, eu quero um cacete com queijo, faz favor. Só que cacete no Brasil é outra coisa. Aí o cara falou a palavra que eu mais ouvia e que eu já não aguentava ouvir. Oi? É o oi, é o oi. Quando ele falou o oi para mim, eu fiquei louca. Eu falei assim, olha só, eu quero, o cacete estava aqui, eu quero um cacete com queijo. Com este movimento. Com este movimento, mesmo assim. E ele dizia, não, não faz isso, não me podes falar isso. Senhora, não! E pronto, eu contei neste dia, olha, eu contei este... E foi risada, não é? Foi risada, foi risada.